Música Caro irmão, cara irmã, paz e bem. No espírito de Natal, a verdadeira riqueza são as pessoas e as boas relações com elas. Dizia Santo Agostinho, desperta homem, por ti Deus se fez homem. Então, queremos desejar-te a todos vós um feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que o menino que nasceu na Gruta de Jerusalém, lá em Belém, nasça nos nossos corações. Amém. Paz e bem. Música 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 Música